Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Espantem-se, porque eu me espantei pra caramba quando eu vi essa beleza que vocês estão de cara aqui comigo, mano. Nós temos acesso, por conta dos arquivos no PC, tivemos acesso a novos trajes que vão chegar ainda no jogo Assassin's Creed Valhalla. E o primeiro deles que eu preciso urgentemente mostrar pra vocês é o traje Jormungandr. Mas antes, já arrebenta o botão do like. Se você conhece o padrão de qualidade que nós temos aqui no canal, se você curte o trabalho que a gente faz, mano, por favor, já deixa o seu like aí. Tô deixando de comer mais uma vez no meu horário de almoço pra fazer esse vídeo pra você e mostrar em primeira mão. Espero que você goste bastante. Se você ainda não faz parte da família GamerLiuGames, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Seria melhor ainda você como inscrito, né? E parte da família em si. Então vai lá, se inscreva ainda hoje, agora, né? Não custa nada, vai. Ajude o canal a alcançar a marca de 100 mil inscritos logo, logo, se Deus quiser. E, cara, marca o sininho de notificação também pra não perder nada. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Quero mostrar pra vocês o conjunto Jormungandr. Deixa eu dar aquele 360 aqui padrão que vocês já conhecem, que nós sempre fazemos, pra que vocês tenham acesso ao conjunto completo em todos os seus detalhes. Vejam aí. Olha só. Velho, é um set muito lindo e completamente novo. Finalmente! Não é recolor, cara. E a calça dele tá errada. Eu preciso trocar ali, peraí. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Deixa eu só já mudar a calça aqui. É essa aqui, ó. Aê! Mano, olha isso. Velho, que incrível! Que incrível! Ele fica soltando tipo uma fumaça, tá ligado? Tem uma cobra! Uma cobra no pescoço, velho! Agora eu acho que tá com todos os itens. É! Agora sim, ó! Agora sim! Agora até soltando aí a fumacinha. Velho, isso aqui vai vender que nem água. Mas é isso que eu falo, mano. Vocês querem colocar traje pago no jogo? Não põe recolor, pô! Cria uns bagulho novo que instiga a galera. Olha isso aqui, ó! Maravilhoso! Vamos dar uma olhada nele? Oh, esse elmo... Cara, olha isso, mano! Vou até tirar uma foto disso, cara. Saca só esse elmo! Vamos colocar um blumzinho aqui, que sempre fica bonito, né, mano? Deixa eu ver aqui uma vinhetinha, pá! Ó, louco, meu irmão! Olha isso aqui, cara! Tá vendo? Quando eu falo pra vocês, mano, que os caras são criativos... Os caras são, mano! Puta preguiça ficar fazendo traje que já tem no jogo. Faz um negócio desse, ó! Deixa eu tirar foto aqui, que ficou lindo demais. Tá, vamos dar uma olhada, então, ó! O elmo... É uma caveira... E uma serpente também. E aí ela termina aqui, ó! Olha que legal! Ela termina aqui, ó! Tão vendo ela aí? Ali, ó! A boquinha aberta, tá vendo? Ok! Aí nós temos uma serpente de verdade! Aqui, ó! No pescoço do personagem... E o rabo dela termina aqui, ó! Né? A ombreira... Maravilhosa! As manoplas... Diferentes! Linda, 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 linda! Mano, tudo novo, ó! Tudo novo! Vamos dar uma olhada no... No manto! Olha aí! Manto novo, diferente, bonito também! Cara, que bonito, velho! Que bonito! Mas não acabou, não! Tem mais coisa que eu quero mostrar pra vocês, velho! Ó, vamos lá! Vamos dar uma olhada aqui nele, ó! Só rapidão! 360 aqui no inventário! Eu sempre faço isso! Então, olha aí! Se você pegar todas as peças, né? Estar com ela vestido, você vai ter acesso a esses atributos aqui! Aumenta o dano recebido em... Hã? Aumenta o dano recebido em 25%! Aumenta o dano corpo a corpo quando equipado! Mano, eu tô louco ou eu tô entendendo errado? Não tô sabendo interpretar! Aumenta o dano recebido? Então, quando eu tô com esse traje, se eu tomar um dano, ele vai ser aumentado em 25%? É isso mesmo? Eu tô louco, pessoal! Comentem aí, tá? E também aumenta o dano corpo a corpo, caso você esteja equipado! Você tem aí até 65, né? Um ponto de 65 de dano corpo a corpo quando estiver com tudo equipado! Aí embaixo tem um aumento adicional de ataque quando você estiver equipado! Um bônus de 10! Mano, eu fiquei preocupado com ali, aumento o dano recebido em 25%! Não entendi! Vai ver se é isso mesmo, tá? Vê se é isso mesmo, vocês comentam aqui comigo! Hã? Beleza! O que eu quero mostrar pra vocês, primeiro é esse escudo! É um escudo novo também, totalmente novo! Olha lá, Jormungandr! Que é a serpente que dá volta no mundo, olha lá! Chegando a engolir o próprio rabo, tá vendo? Aumenta o ataque quando você dá uma paragem! Então, quando você aparar usando esse escudo, você vai ter um boostzinho aí de mais 10! E outro detalhe que eu tava louco pra mostrar pra vocês, é isso aqui, pessoal! Uma espada de uma mão! Pela primeira vez eu pude testar a espada de uma mão, antes mesmo do festival, Que chega amanhã, né? O Seagir Blot, que vai dar uma espada também da mesma classe, né? Espada curta, pra que todo mundo possa testar, né? Então, vejam só! Essa espada, ela aumenta... Ah lá, também tem essa, ó! Aumenta o dano recebido em 5%! Aumenta o dano corpo a corpo quando equipado! Eu não tô entendendo, mano! Se esse dano recebido é o dano recebido no cara, no nosso adversário, ou é em nós! E dá um bônus aí de mais 20 de dano corpo a corpo! Então, olha aí, galera! A primeira espada de uma mão que eu tive acesso no jogo! Ela é linda! Tem uma serpente em volta, ó! E claro, que a primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês é o movimento dessa espada! Como que funciona? Então, vamos lá! Então, vejam só! O movimento dela, pelo menos de uma espada, né? É isso! Ó! Esse é o movimento que vocês vão ter na espada de uma mão a partir de amanhã no evento Seagir Blot! Já vai dar pra nós vermos amanhã, quando eu conseguir pegar outra espada, como que é o movimento do boneco com duas espadas, né? Porque aqui nós estamos vendo o mesmo movimento que nós vimos no trailer de apresentação da espada, né? Vamos trocar, pra ver se no ataque especial muda alguma coisa Muda, cara! Olha aí, vocês viram que legal? O ataque especial, então, muda sim, cara! Ó! É outra animação, ó! Flau, 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 flau! Adorei, mano! Adorei, adorei! Ele deve estar carregando agora, né? A estamina... Vamos lá! Maravilhoso! Maravilhoso, pessoal! Temos, então, a espada de uma só mão! E, claro, não é só isso que veio no traje, no conjunto, enfim, no set completo e o Ormungandr, né? Bora lá ver os animais também! Posso ver seus produtos? Ó, então nós temos um cavalo! O salpico... salpico ou salpico? Acho que é salpico, né? Tá aqui! E nós temos também... O Ormr! É um dragão diferenciado, mano! Um dragão dourado, né? Meio... É, umas manchas douradas! Mais nada pra hoje, meu amigo! Estou indo! Se cuida, colega! Cuide-se! Se cuida aí, colega! Ó ele ali! Nossa, que cavalo bonito, cara! É o salpico! Ele é um cavalo preto, né? Com... Preto? É cinza escuro, acho que podemos falar! E... Com... Umas manchas douradas! Olha ele aí! Bonito! Muito bonito! Muito bonito! E você... Olha, velho! E você também é bonito! Olha aí, caras! Vamos ver ele aqui... Opa! Dá pra ver que as cores ainda não estão bem empregadas Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Pinguim Vocês lembram que quando eu peguei o arquivo do Pinguim Ele tava tudo... A renderização dele tava tudo zoada Mas daí quando ele saiu na loja A Ubisoft corrigiu, né? Então é a mesma coisa que vai acontecer com esse cara aqui, ó Você pode ver aqui as asas, tal As cores, tá tudo meio que pixel... E agora? Pixelizadas, né? Mas com certeza quando chegar disponível pra vocês Isso aqui vai tá bonitinho, mano Adorei o dragão também Da hora! E... Vamos ver se tem tatuagem Eu gostaria de ver o seu estoque Vamos dar uma olhada aqui na tatuagem Tem tatuagem Nossa, que top! Olha que top, meu No rosto Deixa eu ver Ah, aqui, ó No pescoço, tá vendo, ó? Na nuca Ah, e debaixo do pescoço também Ela dá a volta, ó Ela dá a volta Depois dá pra ver Com ele sem barba Eu acho que dá pra ver melhor, né? Quer ver? Vamos já tirar aqui Só pra gente... Só pra gente ver Tira a barba Olha! Caraca, mano! Olha aí! Diferente, hein? Bem diferente Bem diferente O estilo de desenho também Ah, vamos pro braço Massa Cara, gostei, mano No outro braço Ó E nas costas Nossa, moleque! Mano, parabéns Essas tatuagens ficaram incríveis Incríveis, incríveis Vocês não acham? Principalmente as costas Mano, tá tudo Tudo tá da hora Nessa daqui Tudo ficou legal, velho Olha aí Pra que vocês possam ver Num plano melhor, né? Com os equipamentos Tá aí Adeus Tchau, Eivor Massa E os esquemas de assentamento, né? Com certeza tem Ah lá, ó Estátua da serpente de Midgar Cara, olha que top Lindo, lindo, lindo Vamos ver Estátua de Thor Ah, mano Olha que da hora Estátua de Thor Porque Jormungandr É a adversária De Thor No Ragnarok, né? Ó, mano Top, hein? E o machadinho? E o machadinho? Machadinho, olha aí O martelo É o mesmo que nós usamos Olha aí Claro, não poderia ser diferente, né? Lindo, lindo Lindo, 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 lindo Cara, o que desse set Que é zoado, mano? Nada Até o bagulho de assentamento É da hora, velho Cadê? Cadê? Tem mais Tem aqui, ó Estátua de Loki? Nossa Nossa, maluco Olha isso, cara Loki Sentado Na serpente Que é serpente Me corrijam aí Se eu estiver errado Mas a Jormungandr É filha de Loki, né? E o outro filho dele Também, o Lobo, né? Que tá ali, ó Incrível 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 Nossa, velho Incrível Obviamente nós vamos ter também Então Uma Árvore nova, né? Olha aí Nossa Top pra caramba também Ó Tem uma serpente gigante Dourada Colocar aqui pra vocês, ó Linda Linda, 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 linda Vou tirar uma foto disso Que tá bonito demais Caras E o A última peça, né? Seria o Dracar O Dracar eu mostrei Recentemente Pra vocês Vamos lá Mas vale a pena, né? Já que tá com o conjunto Completo aqui Vamos mostrar tudo Tem vídeo depois Sobre o Lobinho Aqui, tá, galera? Casco de Ormungander Vela de Ormungander Aqui Olha lá Eu mostrei pra vocês Já isso aqui Olha aí Lindo Lindo, 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 lindo Não precisa de mais nada Preciso ir Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha só Pra quem não viu, né? O vídeo Onde eu mostrei ela Porque a gente conseguiu Essa peça antes Tá aí, ó Muito, muito, muito Zika Deixa eu dar uma Uma espaçada assim Que eu acho que dá pra ver melhor Né, pessoal? Aí Olha aí Dracar Lindo, mano Lindo, lindo, lindo Né? Deixa eu colocar aqui no Ó Beleza Os escudos, né? E no vídeo Eu não tinha essa peça, caras Agora eu tenho Dá pra mostrar, ó A cauda E é onde termina, né? A cauda também Da serpente Agradeço demais Demais, demais O Michael Do canal Lexars Games Que me disponibiliza Esses arquivos Muito obrigado, mano Muito obrigado De verdade Porque sem você Eu não conseguiria Tá mostrando isso aqui Pra galera, mano Em primeira mão Então, pessoal Caso vocês queiram também Tá jogando no PC Quer extrair esses arquivos Pra poder testar Ver como é que é E tal É... Porque depois que sai na loja Ele some do jogo também Tá, pessoal? Então Até o tempo dele sair na loja Vocês conseguem Poder testar É... Buscar e testar, né? Então o link Do canal Lexars Games Tá aqui na descrição Do vídeo Dá uma olhada também, tá? Prestigia o maninho lá É... Eu quero testar, mano A espada de uma mão E eu vim pra cá Em London Porque eu sei Que tem aqui um lugar Que tem inimigos Pra gente poder testar, mano Sempre vem pra cá Tem um forte aqui Ó, tá ali, ó Vamos lá ver Qual é que é? É melhor que não me vejam Por aqui Bom, você... Ó Ó Ha, 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 moleque O bagulho corta Uh Deixa eu vir Eu não testei o golpe forte, né, cara? Mancada minha, galera Ó, o golpe forte, ó Ó Vem cá, grandão Vem cá Tá Opa, opa Que isso, Cali? Deixa eu trocar Agora vai Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Nossa, que lindo, velho Opa Caraca, mano Quando você toma uma dessa daqui Você não consegue Galera, na moral Adorei isso aqui, velho Toma Toma Ah, morri Não tava vendo o meu HUD, né? Beleza Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Não só, né Da armadura Do conjunto Do set completo Da Jormungandr Como também Dos movimentos Da espada De uma mão Amanhã No evento Seguir Blot Vai estar disponível Uma espada Dessa classe Pra que todos Possam testar E eu espero que vocês testem Comentem também O que vocês acharam E falem já, né Aqui no vídeo O que vocês acharam Do conjunto em si Completo Da Jormungandr Beleza Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, né Por favor De deixar o seu like Caso você ainda não tenha deixado E seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Caso você ainda não siga lá, tá Instagram Tá te esperando Vamos juntar a galera lá Pra poder participar De sorteios exclusivos Que só acontecem ali O vídeo foi patrocinado Pela galera Pro Play O energético desenvolvido Para o público gamer Link na descrição Dá uma olhada Se você gostar Adquira com o cupom GAMERLIO Pra conseguir 20% De desconto Na hora Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa